As duas senhas mais importantes que você tem que deixar anotado. Primeiro, a senha do banco. É importante, se você esquecer a senha do banco, complica. Então, um, senha do banco. Dois, a senha do e-mail. Olha só, eu estou colocando a senha do e-mail tão importante quanto a senha do banco. E faz muito sentido isso. Porque é através do e-mail que você consegue recuperar todas as outras contas. Então, se você sabe a senha... As outras... Ah, Bruna, eu não sei a senha do Facebook. Está tudo bem. Ah, Bruna, eu não sei a senha do Instagram. Está tudo bem. Ah, Bruna, eu não sei a senha daquele site que eu comprei na loja. Está tudo bem. Agora, não saber a senha do e-mail não pode. Não pode. Você tem que saber a senha do seu e-mail. Então, você vai criar uma senha aí importante que você consiga se lembrar. Porque é através dessa senha que você vai conseguir recuperar todas as outras contas. Se você fez uma compra no site da Magazine Luiza e não lembra da senha, você usa o e-mail para recuperar essa senha. Ah, Bruna, eu fiz uma compra no Mercado Livre. E eu não lembro dessa senha do Mercado Livre. Você usa o e-mail para recuperar a senha do Mercado Livre. Ah, Bruna, eu não lembro a senha do Facebook. Você usa o e-mail para recuperar a senha do Facebook. E por aí vai. Por isso que a senha do e-mail é a mais importante. Está bom? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto